Olha, Esmalha, deixa eu te dar um recado aqui, Esmalha, prepara o celular aí, Esmalha. A Esmalha é uma amiga minha da Ubra, gente, faz tempo, faz muito tempo, mas a gente tá com a mesma cara de quando a gente tinha 13 anos, 14 anos. Toda vez que tem o talento da comunidade, Esmalha pega no meu pé com as delicinhas. Esmalha, não tem culpa se tu não gosta dessa música. Essa música é a minha predileta agora, delicinha. Então vamos lá, senta que dói menos, tá? E para de ficar mandando aquele bonequinho dançando assim, pra cima de mim, tá bom? Dani, com quem tu quer que eu briguei atrás? Com quem é? Tá todo mundo te mandando com você, né amiga? Olha, Gesiel, eu sei teus podres e vou deducir teus podres pra nega. Ricardinho, André, que te aguarde, Ricardinho. Despeito. É um bando despeitado esse povo. Povo despeitado. O outro tá com uma camisa de Hogwarts e fica tirando onda comigo, Marcos. Camisa de Hogwarts, já era, Harry Potter é passado, gente. E ainda tá lá com a camisa dele de uma grifinória. Grifinória! Vamos lá! Doze horas em ponto, a Bárbara Mitoso, que tava lá na delegacia de homicídios e sequestros, vai trazer pra gente agora um apelo de uma mãe. A mãe tá com um filho desaparecido e ela tá desesperada. E a Bárbara Mitoso vai trazer os detalhes pra gente. Bárbara, conta aí. Olá, Márcia. Boa tarde. Boa tarde pra você que tá acompanhando o programa agora. Exatamente, Márcia. Nós estávamos aqui na delegacia falando sobre aquele caso, aquela coletiva imprensa. E a gente acabou se deparando com essa mãe desesperada, porque o filho dela, o Cláudio Ítalo, de 21 anos, está desaparecido desde a madrugada de segunda-feira. Simplesmente ele saiu pra poder fazer a entrega de uma pizza e não voltou mais. A gente vai falar com ela, mas ela prefere não se identificar, viu, Márcia? Olá, mãe. Bom dia. O seu filho está desaparecido todo esse tempo. Ele saiu de casa pra poder entregar uma pizza ou ele estava no trabalho. Conta pra gente o que que aconteceu. Ele estava trabalhando, né, lá na pizzaria, que fica ali na Cidade de Deus. Aí eles saíram pra entregar uma pizza. Aí isso o rapaz ligou, dizendo que era pra ele fazer essa entrega, né, lá no Alfredo. Aí o meu filho foi junto com o rapaz que ele trabalha. Chegando até o local, ele perguntou assim, pra quem é essa pizza? Aí o rapaz disse, não é pra ele não, é pra mim. Aí ele pegou, chegou lá no beco. Quando ele entrou no beco, um rapaz falou assim, ah, é tu que tá aqui, né? Aí ele pegou, desceu, desceu pra entregar a pizza e não retornou mais. Então eu peço ajuda, né, dos pessoal da população, até mesmo dos pessoal que mora aí, próximo, né, que me deu alguma informação. E você, jovem, que pegou meu filho, por favor, por favor, eu te peço em nome de Jesus, que Deus, eu creio que Deus tá no controle e Deus vai tocar no teu coração pra você chegar, ligar e dar uma resposta pra gente. Gente, porque eu tô desesperada, porque vai que um dia é o seu filho também, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Deus sabe de todas as coisas. Então eu peço apelo da população, eu peço apelo dos pessoal que moram próximo daí, das autoridades, né, da delegacia, da polícia. Em nome de Jesus, eu peço ajuda, por favor, que eu creio que Deus tá no controle e que Deus vai tocar no coração desse jovem que pegou meu filho, porque meu filho não devia nada pra ninguém, meu filho apenas tava trabalhando e ele só foi até o local entregar a pizza. E aí, de repente, aconteceu isso, ele sumiu e não tive mais notícia dele. E eu tô desesperada, a família tá em choque, né, a gente tá procurando ajuda, né, também das autoridades, e eu creio que eu vou ter essa resposta, porque Deus vai me dar essa resposta. E ele saiu com que, ele tava com que roupa? Ele tava com uma bermuda cor de vinho, né, e uma camisa, agolapolo, de listra, listrada, toda listrada de branco e um boné vermelho e o coisa da pizza, vermelha, né, porque eles pediram uma pizza tamanha família. Tem troco pra cem, aí o meu filho pegou, foi, aí o menino, o dono da pizza disse assim, da pizzaria, deixa eu ir contigo, né, aí ele pegou, foi, chegando ao local, o patrão dele percebeu algo estranho, porque ele não tinha retornado, ele acionou a polícia, a polícia foi lá, a PM foi lá, entrou lá, né, mas só que teve algumas pessoas que falaram que teve uma correria lá dentro, né, não ouve grito, mas teve correria, então eu creio que tal culto Deus vai revelar em nome de Jesus. Olha só, Márcia, pra você ver o desespero dessa mãe, ela quer encontrar o seu filho, o Cláudio Ítalo, de 21 anos, que saiu, né, do trabalho, tava trabalhando, saiu pra entregar uma pizza e até agora não voltou. Isso aconteceu já de segunda-feira pra terça-feira, então, Márcia, é realmente desesperador, né, a dor de uma mãe, de uma família, sem saber o paradeiro do filho, sem saber onde que ele está, o que que realmente aconteceu, se tá vivo, se não tá vivo, o que que aconteceu com ele, esse é o desespero da mãe, esse é o desespero da família, e a gente mostra aí a foto do Cláudio Ítalo, pra quem, de repente, vê o Cláudio por aí, quem viu, quem sabe alguma notícia, entrar em contato com a família, ou entrar em contato com a polícia, pra dar qualquer informação, pra poder confortar o coração dessa mãe. Volto com você. Obrigada, Bárbara Mitoso, são 12 horas e 12 minutos, você que tá acompanhando aqui o programa da Comunidade, muito obrigada, Bárbara, pelas informações que você trouxe hoje. Vamos voltar a falar de comunidade, não é de hoje que a gente recebe reclamações ali do ramal do Brasileirinho. Os problemas de lá, nunca acabam, parece que não termina nem tem fim, sei lá. Vanderlei Modesto foi lá e conversou mais uma vez com os moradores que reclamam da falta de pavimentação e da dificuldade de transporte escolar das crianças lá da comunidade. Vamos ouvir Vanderlei Modesto, põe no ar pra mim. Essa aqui é a pior ladeira que tem aqui no ramal. Queira Deus que a gente consiga subir, porque nessa parte aqui do ramal choveu e ela tá bastante lisa. Vamos tentar, porque o nosso carro não é apropriado pra esse tipo de estrada de chão. A gente vai tentar subir. Toda essa área pertence ao ramal do Pau Rosa. E aqui é uma comunidade chamada Bom Destino. Quando nós chegamos aqui tivemos a surpresa, precisamente no quilômetro 8, olha só. Essa árvore acabou de cair e pra passar, não sei se vai dar pra passar por aqui. Porque tá meio dificultoso de passar, mas a gente vai tentar. A dona Alzira e o seu Herbal moram aqui há 22 anos. Dona Alzira, essa ladeira não é fácil não, né? É não, aqui é pra quem tem coragem de cair em Deus. Principalmente época de chuva. Quando chove... É um período muito difícil, muito sacrificoso pra todos os moradores do ramal. 20 anos morando aqui? Sempre assim. Sempre assim, estou sempre. Sempre a gente tentou ajudar, né? Na época ela foi presidente aqui, né? Na época dela ela fez tudo. Inclusive a gente acha um restinho de esfalto por aí, né? Mas depois disso ficou tudo difícil. E aqui pertence a Manaus, né? Pertence, é. Município de Manaus. Município de Manaus. De Manaus. Passar a ideia se não fosse, né? Dentro da capital, a gente passa por uma situação dessa. São nossos filhos que estudam. Essas crianças saem daqui 4 horas da manhã. Tá aqui ele que vai levar lá fora. Cadê o Jefferson Douglas, o Herbal Smaik, o Lian Cleferson? Quantos filhos vocês têm? São 3, 4 netos. 4 netos, vem pra cá. Todos os 3, tem 3 que estudam lá. Quem é esse aqui? Lian Cleferson. E esse aqui? Jefferson Douglas. Quer dizer, então, que ele sai que horas daqui? 4 horas da manhã, pra ele deixar ele lá na Clênia. Eles andam 7 quilômetros de ida e de volta. E a onça? E a onça? Por aí pela estrada, passeando e cobra e tudo. Nós estamos aqui à mercê de uma situação muito crítica, muito carente. Aqui, se a gente planta, não pode escoar uma produção porque não tem como tirar. Nós não temos transporte. Eu tenho um carrinho aqui, mas está até quebrado devido à ladeira. Gente, depois de subir a ladeira, descer a ladeira, nós chegamos aqui com a Ivete da Silva Lima, que é a presidente da comunidade. Ela que assume todo esse compromisso desse descaso que tem aqui. Se bem que o seguinte, que a culpa não é dela. Mas, segundo informações, há mais de 20 anos, os moradores aqui do Pau Rosa e das localidades adjacentes vivem essa situação. Agora, Ivete, como é que é conviver com essa situação e quantas famílias moram aqui? Aqui onde eu sou presidente são 368 associados, mas tem outras pessoas que são associadas de outra comunidade. Mas aqui a comunidade, eu sou a presidente da comunidade Nova Luz do Bom Destino, Flores, Ramal da Cachoeira e São Sebastião. O descaso é total, como vocês puderam ver, né, filmando, vendo a realidade que a gente vive, não podemos escoar os nossos produtos, porque a estrada não oferece condições nenhuma para que a gente possa ir e vir. A gente vem porque, infelizmente, a gente mora aqui. Presta atenção, mostra que ele cai. Até o carro de mão quebrou devido às péssimas condições da estrada. Conforme a Ivete já disse, não é a culpa do motorista, não é a culpa do gestor, não é a culpa da direção, não é a culpa da presidente da comunidade. A culpa é do poder público. E a estrada está desse jeito? Essas ladeiras que você está vendo aí, elas estão hoje, tranquilo, está 10. Agora, imagine quando chove, imagine quando essa ladeira está lisa, ou essas ladeiras. Olha só a situação, enquanto a gente está aqui, presta atenção, mostra ali, Caio. Olha só, já tem ali um cinegrafista filmando, que é para depois ele mostrar para os colegas dele que isso é estudante também. As imagens são de Caio Blair, reportagem de Vanderlei Modesto, o Homem do Sapato Azul, para o programa Agora. Gente, olha assim, parece uma cachoeira, né? Olha assim, de longe, parece uma cachoeira. E olha, o ramal do Brasileirinho é aqui na capital, tá? No interior do estado não, pode dizer que é um ramal longe, né? Que não dá para atender, não, é capital, tá aqui na cidade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, são 12 horas e 17 minutos. Eu trouxe agora há pouco a informação de que um assalto terminou numa procuradora do município, alvejada com um tiro na mão. O Luiz Rodrigues correu para lá e vai trazer as informações para a gente ao vivo do estado de saúde da procuradora, principalmente, e como é que foi contar para a gente com detalhes sobre como foi esse assalto. Oi, Luiz. Oi, Luiz. Oi, Luiz. Muito bom dia, Marcelo Asmar. Bom dia a você que assiste o programa da comunidade. Márcia, nós estamos aqui em frente à Procuradoria Geral do município, onde aconteceu esse fato. Fica bem ao lado da Prefeitura de Manaus. Vou pedir para o Fábio filmar aqui. A procuradora aposentada, Regiane Alena, ela ia para este veículo. Ela veio aqui visitar alguns amigos, conversou com a equipe de trabalho aqui da Procuradoria e sacou um dinheiro em uma agência que fica próxima aqui da Prefeitura de Manaus. Foi então que ela veio, no momento que ia entrar no carro, haviam dois criminosos e uma motocicleta aguardando. Aí eles anunciaram o assalto e solicitaram que, daquela maneira que criminoso faz, puxaram a bolsa dela e iam levar. Ela tentou resistir, mas acabou baleada na região do antebraço. Márcia, na região do antebraço. A gente percebe que por aqui, ó, ainda há rastros de sangue, tanto no veículo dela quanto no veículo ao lado. Vem pra cá, Fábio, mostra aqui, ó. Olha só, aqui no veículo que estava ao lado do carro dela. Os bandidos conseguiram levar aí a bolsa dela, que estava, sim, com o dinheiro, mas logo depois do disparo de arma de fogo que atingiu a região do antebraço dela, Márcia, ela chegou a ser socorrida por amigos aqui da Procuradoria. A gente pode ver que tem até um caminho feito, olha aqui, Fábio, mostra aqui. Tem até um caminho feito, né, rastros de sangue, onde ela recebeu o primeiro atendimento, mas logo em seguida todo mundo ligou para o SAMU que chegou aqui de pronto e conseguiu levar ela pra ser medicada. Ela está, neste momento, em uma unidade hospitalar recebendo todo o atendimento e logo em seguida também o pessoal da oitava se convêu aqui no local, né, pra iniciar aí as investigações juntamente com o oitavo distrito integrado de polícia. Agora, Márcia, um fato que chama atenção é porque aqui na prefeitura, tanto na prefeitura quanto na Procuradoria-Geral, a segurança é feita por guardas, né, municipais que não possuem aí autorização para o manuseio de arma de fogo. Infelizmente, né, a gente percebe que muitas das vezes a entrada aqui não é fiscalizada, não há fiscalização na entrada aqui para o estacionamento tanto da prefeitura quanto da Procuradoria-Geral. Mas vale ressaltar que ela foi levada até uma unidade hospitalar, está recebendo todo o atendimento. O oitavo distrito integrado de polícia, juntamente com a oitava se convê, já está iniciando as investigações aqui, né, foi feita agora há pouco aí também algumas perguntas para as pessoas que estavam aqui no local. Eu tentei conversar com o doutor Adriano Félix e ele disse que ainda não dá para passar todas as informações porque estão sendo recolhidas. Mas, infelizmente, é uma pena que a gente percebe que a audácia dos criminosos é tão grande que até mesmo na prefeitura de Manaus essa situação de assalto está acontecendo. Márcia, eu volto contigo. Obrigada, Luiz Rodrigues. Deixa eu dizer uma coisa logo aqui, antecipando aqui uma coisa para você. Do que foi que você lembrou, vocês que estão aí do outro lado, Luiz não está me ouvindo mais, pode tirar o Luiz. Obrigada, Luiz. Uma boa tarde para o Luiz. Obrigada pelas informações. O Luiz vai continuar rendendo e outras informações você obtém às 6h15 da noite no Jornal em Tempo. Deixa eu trazer aqui uma informação. Vocês se lembram que existia uma quadrilha que faziam esse tipo de assalto no Ministério Público do Estado do Amazonas e era o mesmo modus operandi. Tinha alguém dentro do órgão, prestem atenção, tinha alguém dentro do órgão que avisava quando os promotores aposentados iam lá sacar os dinheiros, sacar o dinheiro e aí ficavam os motoqueiros lá fora ou os assaltantes lá fora para poder abordar o procurador do Estado, o procurador aposentado ou o promotor aposentado e abordava o promotor que tinha acabado de sacar o dinheiro dele da aposentadoria dentro do banco que fica no Ministério Público. Isso aqui não foi por acaso. Nós estamos falando de uma instituição, de uma repartição pública que tem caixa eletrônica ou banco lá dentro. Não tenho essa informação agora para passar com maior exatidão. Acho que deve ter um banco lá dentro e alguém de lá de dentro passou a informação a fulana de tal e está saindo com dinheiro daqui. Isso não é golpe de saidinha de banco. Aliás, é um golpe similar ao de saidinha de banco onde lá dentro fica alguém informando. Só que os bancos hoje estão melhor equipados para evitar esse tipo de ação de atuação criminosa. Colocaram biombos, ninguém mais que está lá fora do lado de fora esperando na fila ver quem está lá dentro fazendo saques ou fazendo depósitos. O que, de certa forma, protege um pouco mais o cliente do banco. Só que os funcionários aposentados que passaram uma vida dentro da repartição pública fazendo uso do banco que fica dentro da repartição pública, não vai hoje para banco da rua. Vai continuar usando ali a instituição onde eles passaram uma vida inteira trabalhando. E acontece que tem gente do lado de dentro que está passando a fita para o lado de fora. Porque do lado de dentro não tem o mesmo cuidado que tem nos bancos hoje em dia. Que, inclusive, é até proibido usar celular dentro de banco para evitar passar informação por lá para fora. Então, obviamente, agora o doutor Adriano Félix é o responsável pela delegacia de roubos e furtos agora. Dani, doutor Adriano Félix voltou a ser o responsável lá pela delegacia? Por que vocês falaram Adriano Félix? Ah, tá. Doutor Adriano Félix que foi durante muito tempo titular da delegacia de roubos, furtos e defraudações, né? Eu ouvi lá dentro o doutor Adriano Félix, mas hoje quem é o responsável pela delegacia titular que vai investigar esse caso é o doutor Denei. Então, eu quero agradecer aqui o pessoal do Portal em Tempo que forneceu a imagem, gentilmente forneceu a imagem para a gente, para poder a gente poder dar essa informação para você que está aí do outro lado. Só sei de uma coisa, não está fácil para ninguém, não está mais seguro para ninguém, nem dentro da prefeitura. 12 horas e 24 minutos. Vamos cantar, banda? Vamos, vamos sim, Márcia. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos cantar, vamos trazer a agenda de show, o telefone para contar. Vamos sim, com certeza. Fica à vontade, Alice. Hoje, sexta-feira, estaremos ali no Bar do Paulo, Beijão Paulo Nelson, a partir das 23 horas em frente ao Clube Municipal. Dia 1º do 2, estaremos em Manacapuru, no Boteco do Rei, do meu parceiro Walter. Dia 22 de fevereiro, estaremos ali no bloco Timelo Rego, meu parceiro Naldo e Aliette. Dia 24, lá no bloco do Puxadinho, Santo Antônio, da amiga Regis, Sidney e dia 25, bloco Amigo da Formosa, lá no Parque das Nações, amigo Frank Teca. E quem quiser te contratar, liga para onde? Vamos lá, lá, 984734193. 984734193. Rede social. É o mesmo telefone da banda. É o mesmo telefone? Olha, entra no nosso canal no YouTube, vai no nosso canal no YouTube, Quebradeira, é KR Banda, Quebradeira Manaus, no Instagram, Kermesson Rodrigues, com K, tá? Vá lá e siga a gente aí, que tem muita coisa boa aí. É o meu Instagram? Não, o meu é arroba Alice Gomes, Facebook Alice Rodrigues, pode acompanhar nosso trabalho lá, tem vídeo, foto, e todo o nosso trabalho, nosso projeto aí, musical. Tá ótimo, obrigada, viu rapazes também. Vamos cantar mais? Vamos, e hoje é sexta-feira, hein? Hoje é sexta, sexta-feira. Seja o Dia da Maldade, vamos para o intervalo. Meu sexta-feira de novo, já sei aonde isso vai dar, não é dia de chope em dobro, sei lá se eu vou aguentar, fica sem beber, fica sem ligar, Fica sem chorar, Vem, aí é o meu, me fricotou, lembrou de nada, lembrou meu nome, esquece tudo, quase tudo, só não esqueça, seu telefone. Aí é o meu, me fricotou, lembrou de nada, lembrou meu nome, esquece tudo, quase tudo, só não esqueça, seu telefone. Aí eu ligo, 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 não me atende, eu só ligo, 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 aí eu ligo, 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 não me atende, eu só ligo, 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 Vem, vem, vem Doce e chaveira de novo Já sei aonde isso vai dar É dia de chope em Douro Sei lá se eu não vou aguentar Fica sem beber, fica sem ligar Fica sem chorar Vem, aí é meu, me fico todo Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Aí é meu, me fico todo Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone